O Bande Cidade está de volta agora com uma dica de saúde preventiva. Em homenagem à Semana da Mulher, a Secretaria Municipal de Saúde da Capital está promovendo uma série de atendimentos de saúde para as mulheres. Vamos falar ao vivo com a repórter Tamires Clare. Boa noite, Tamires. Onde estão sendo oferecidos estes serviços? Boa noite, Rosimara. Os atendimentos estão sendo oferecidos em todas as carretas da mulher que estão espalhadas pela cidade. Tem no Terra Nova, na União da Vitória, no Mauazinho e no Parque 10, que tem atendimento diferenciado. A doutora Lubélia Safreire, Subsecretária de Gestão de Saúde, tem mais informações. Quais são os exames que estão sendo oferecidos? Nós estamos oferecendo a mamografia, a ultrassonografia e o exame de preventivo do colo do útero. E na carreta da mulher, que fica na delegacia da mulher, está no Parque 10. Também estamos oferecendo o teste rápido de HIV. E o que é necessário levar para ter acesso a esse atendimento? Apenas um documento com fotografia. Pode ser identidade, carteira de motorista ou carteira de trabalho. E a carreta da mulher, lá na delegacia da mulher, vai sair de lá antes das outras... é isso mesmo? É, essa carreta lá vai ficar na delegacia da mulher até o dia 12. E as demais vão ficar nos locais em que se encontra até o dia 5 de abril. Tá certo, muito obrigada. E lembrando que o horário de atendimento é das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Rosemara. Obrigada, Tamires. Policiais da delegacia de roubos, furtos e defraudações e também da Polícia Federal recuperaram agora há pouco o restante da carga de DVDs e televisores roubada na noite da última segunda-feira no Distrito Industrial, em Manaus. O restante da carga de DVDs e televisores roubados de uma fábrica do Polo Industrial, em Manaus, foi encontrada em um galpão no bairro do São Raimundo, Zona Oeste da capital. O roubo aconteceu quando o motorista do caminhão foi rendido por dois homens encapuzados, no momento em que levava a carga avaliada em mais de um milhão de reais, para o porto do Chibatão, de onde seria encaminhada para São Paulo. O caminhão foi encontrado nesta terça-feira com parte da mercadoria. Nós estamos aqui aprendendo a carga, já tenho outras equipes efetuando prisões pela cidade e não temos ainda sequer uma informação concreta sobre os nomes. Sabemos que existem já dois presos. Desde o início do ano, o mercado de materiais de construção já apresenta uma leve recuperação no Amazonas. Apesar do excesso de chuva, de acordo com a Associação Nacional dos Comerciantes do Setor, a região norte está entre as melhores em desempenho de vendas. Tayane está com a casa em obras desde dezembro do ano passado. A chuva é o principal motivo para o atraso dos trabalhos. Porque agora a gente está fazendo a outra parte da obra, que é a área de serviço, que fica por trás da casa, e a chuva está atrapalhando bastante. Dados da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção apontam que entre janeiro e fevereiro, na média geral, o setor registrou queda nas vendas em todo o país. Mas no levantamento por regiões, o rendimento foi positivo em alguns estados. Segundo a Anamaco, os melhores desempenhos de vendas ocorreram nas regiões centro-oeste e norte do país. Um terço dos estabelecimentos conseguiu ampliar os negócios, com taxas variando de 13% a 15%. Quando ele faz essa afirmação de que houve uma expansão de negócios, ele se refere focando em cima do período de 2012, que foi um ano realmente muito difícil. Foi um ano em que o consumidor estava negativado, com uma inadimplência muito alta e sem ainda poder negociar com os bancos a sua inadimplência. Foi um ano em que nós tivemos uma imobilização do comércio na cidade de Manaus, em função da grande enchente que praticamente sitiou o centro da cidade. Ainda de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Material de Construção de Manaus, devido a temporada de chuvas, a queda nas vendas já é prevista no início do ano. Mas se comparado com o mesmo período do ano passado, os primeiros meses de 2013 já apresentam um cenário mais positivo. Ainda segundo o presidente do sindicato, vários fatores contribuíram para que o setor não fosse tão prejudicado. Esse ano nós superamos aquele momento difícil, porque nós restabelecemos a posição do consumidor no mercado de consumo. Ou seja, permitiu-se que ele realmente fosse de novo as compras, voltando com a positividade no mercado de trabalho. Negociou de tal maneira que hoje a economia está começando a respirar um momento diferente. A estimativa é que a partir do segundo semestre, o setor de construção cresça entre 6% e 7%. O Bande Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet. Acesse band.com.br barra amazonas ou youtube.com barra band amazonas. E você também pode participar da nossa programação pelo Facebook ou pelo Twitter. Deixe lá suas críticas e sugestões de reportagem. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigada pela companhia, uma boa noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau.